Boa tarde para você, muito obrigado pela sua presença. Nós estamos começando agora o Rosário da Vida. Todos os dias aqui na Rede Vida, ao meio-dia, nós nos encontramos com Nossa Senhora para oferecer essa rosa de amor. Rosário da Vida é o momento da gente oferecer rosas para Nossa Senhora. Se cada ave-maria é uma rosa de amor, nós queremos oferecer muitas rosas para Nossa Senhora, muitas. E eu quero pedir a sua participação, isso eu quero pedir você participando com a gente aqui. E você pode rezar comigo aqui, é ao vivo, todos os dias, tá bom? Mas para isso eu quero que você participe da Família Rede Vida. Para isso eu quero que você entre no site www.redevida.com.br. Vai lá e se inscreva. É, se inscreva lá para participar da Família Rede Vida, para rezar comigo. Ou então você manda um e-mail rosariodavida.com.br, tá bom? Agora se você preferir, você liga para a gente, 0 operadora 1122028432, tá bom? Aí você fala, eu quero participar do Rosário da Vida e eu quero também deixar as minhas intenções. As intenções que você deixar, nós vamos passar aqui embaixo, tá bom? E vamos apresentar aqui, como nós fazemos todos os dias, nessa urna aqui, onde nós colocamos todas as intenções. E rezamos por todas essas intenções. Eu tenho o costume de tirar sempre dois nomes aqui, lembrando que a gente está rezando não só por esses dois nomes, mas rezando por todos vocês. Olha aqui, ó. Eu quero rezar hoje pela Reni dos Passos de São João del Rey, Minas Gerais, por um pedido especial que ela faz. E também rezo aqui pela Aparecida Berto Bassani, né? Deus de saúde, né? Também proteja nessa cirurgia da catarata, né? Ela também está em tratamento para curar a hernia de disco e a gente reza também nessas intenções. E eu queria que você, nesse momento, pudesse colocar toda a sua intenção, mesmo que você não tenha escrito. Mas coloque agora e confia, confia em Deus, tá? Porque não se conhece ninguém que tenha pedido a Nossa Senhora e não tenha sido atendido. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a moção dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de ver julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, nós vamos rezar os mistérios gloriosos, gloriosos, a glória do Senhor. E o primeiro mistério glorioso que nós vamos rezar é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou rezar hoje esse mistério com um amigo e irmão meu, Padre José Francisco Gonçalves, de Botucatu. Boa tarde, Padre. Boa tarde, Padre Juarez. Olha, primeiro eu quero pedir a bênção do Senhor, viu? Da mesma forma contigo, Padre Juarez. É um grande prazer e satisfação de falar contigo. Olha, eu estou muito feliz, viu, Padre, de estar rezando com o Senhor. E emocionado, tá bom? É, e a gente sabe que os padres também rezam, né? Graças a Deus. É verdade, Padre. E rezam e confiando em Deus, colocam também as intenções. Se o Senhor quiser, fique à vontade de colocar, Padre, a intenção que o Senhor vai rezar. Tá certo, Padre. Eu queria colocar a intenção dos meus paroquianos aqui de Botucatu, da paróquia do Menino Deus de Santo Antônio, né? Ah, que beleza. Todos eles. Que bom, né? Pelo nosso arcebispo, Dão Maurício, aqui de Botucatu, né? Que ótimo. E nas intenções particulares de cada um, né? Amém, Padre. Que bom. Olha, um padre rezando é coisa séria. Rezando pelos paroquianos é muito bonito mesmo, viu? Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O padre, muito obrigado, viu, padre José Francisco. Fiquei muito emocionado de rezar com o senhor, viu, padre? De uma forma, padre Juarez, continuamos com o nosso trabalho, incentivo aí da evangelização. Amém. Obrigado, padre. Obrigado, sua bênção, padre. No segundo mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão do Senhor. Jesus que sobe ao céu e nos coloca também em missão para que a gente continue aqui aquilo que ele começou. Eu vou rezar esse segundo mistério com a Alcina Castro Freitas, de Bauru, São Paulo. Tudo bem, Alcina? Oi, padre. Tudo bem? Oi, estou muito feliz de estar rezando com você, viu, Alcina? Eu também. É um prazer falar com o senhor. Prazer é meu, a alegria é minha. Eu queria que você colocasse as suas intenções para a gente estar rezando com você, Alcina. Então, as minhas intenções são para os meus familiares, meus amigos, no meu trabalho, em especial o meu sobrinho, Diniz, pela saúde dele. Vamos rezar, sim, tá bom? Com muita fé, assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora sim. Alcina, muito obrigado, viu? Eu é que agradeço, padre, foi um prazer. Deus abençoe muito você, tá bom, bem? Amém, obrigada. Ah, no terceiro mistério glorioso, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos reunidos ali no cenáculo. E eu vou rezar esse terceiro mistério com a Mariela da Láqua, de São Pedro, São Paulo. Mariela, tudo bem, Mariela? Tudo bem, senhor, padre. Seja bem-vinda aqui com a gente na Rede Vida, viu, Mariela? Obrigada. Estou muito feliz, viu, de estar com você rezando nesse momento. Eu também. Mariela, olha, eu quero que você coloque agora as intenções para a gente rezar junto com você. Bom, eu quero colocar como intenção a minha família, os meus amigos e os nossos negócios. Tá bom, então vamos rezar, então, com muita festa. Olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, viu, Mariela? Deus abençoe. Obrigada, Senhor, padre. Foi um prazer. Prazer foi meu. Deus abençoe muito, tá bom? Bem, olha, o quarto mistério glorioso que nós vamos contemplar é a assunção de Nossa Senhora. Nossa Senhora é levada para o céu. Jesus leva Nossa Senhora para o céu. Assume. Nossa Senhora é assumida no céu, de corpo e alma. E esse quarto mistério, eu vou rezar com a Adriana Mores, de Lençóis, paulista, São Paulo. Adriana, tudo bem, Adriana? Oi, padre Jarejo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, você tá boa? Bem, graças a Deus. Que bom, Adriana. Ô, Adriana, eu tô muito feliz de estar rezando com você, viu, Adriana? Tá bom? Eu também. Adriana, eu quero que você coloque agora as intenções, Adriana, pra gente rezar com você. Olha, eu quero que eu vou rezar pela saúde de toda a minha família. Sei. E principalmente pra uma amiga minha que tá doente e internada no hospital. Tá bom. Tá bom, então vamos rezar. Com muita fé, com muita confiança em Deus, a gente reza assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, coberto nos pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, coberto nos pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, coberto nos pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, coberta os nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, viu Adriana? Eu é quem agradeço, padre. Deus abençoe muito você. Deus abençoe você. Amém. No quinto mistério nós vamos contemplar a coroação de Nossa Senhora como Rainha e Senhora do Céu e da Terra. Ela é Nossa Rainha, hein? Ela tem que ter lugar de rainha na nossa vida, tá bom? E eu vou rezar agora esse quinto mistério com Carlos Malfatti, de São Paulo. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, padre. Tudo bem? Tudo bom, Carlos. Que benção falar com o senhor. Obrigado, viu, padre? Benção eu poder falar com você, Carlos. Estou muito feliz, viu? Tá bom? Muito obrigado, padre. Carlos, quero que você coloque agora as intenções para a gente rezar junto com você. Padre, na verdade eu queria pedir para a minha avózinha que está um pouquinho doentinha. Isso. Então eu estou fazendo essa corrente de oração com ela, aproveitando também que o pessoal da família Rede Vida vai fazer essa oração com a gente, né? Isso mesmo, é verdade. Isso mesmo, isso mesmo. Toda a família Rede Vida unida nesse momento aí na oração. Vou pedir a ajuda de todo mundo então. Obrigado, viu, padre? Vamos rezar então. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, viu, cara? Eu que agradeço, padre. Eu que agradeço. Deus abençoe, viu? Amém. Nós vamos agora coroar Nossa Senhora como nossa mãe, como nossa rainha. Aliás, coroamos Nossa Senhora porque ela é nossa rainha verdadeiramente. E a gente reza assim, salve rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E é, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Olha, gente, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a vocês que rezaram conosco. Obrigado mesmo. Eu quero convidar você, quero convidar você, nesse momento, a fazer parte da família Rede Vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Venha fazer parte da família Rede Vida. E você vai fazer com que a Rede Vida seja esse grande canal de evangelização. Sabia que o EMBRAC, Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, que mantém toda a Rede Vida? Então, a sua ajuda, a sua presença no EMBRAC é muito importante, tá bom? Como faz para ser membro da família Rede Vida? www.redevida.com.br Ou então, por e-mail, rosariodavida.com.br Ou então, o telefone 0 operadora 11 2202 8432. Olha, eu fico muito feliz de encontrar você todo dia aqui, ao meio-dia. Por isso, eu espero você amanhã, aqui, ao meio-dia, aqui na Rede Vida. Eu fico feliz. Deus abençoe. Muita paz para você. A bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu sei que Deus está vendo tudo e não está nada satisfeito com os seus filhos. Mas com amor e paciência, eu sei que Deus pensa em por tudo nos filhos. Mas como pode um violeiro com um simples verso mudar esse mundo? Amém.